Música Em junho, fomos convidados para o lançamento da nova Ranger oficialmente lá em Mendoza. Na ocasião, Paulo Cruz esteve por lá. Foram apresentadas as versões top de linha, Limited e XLT. E hoje a gente está aqui no campo de provas da Ford Intatuí para conhecer as novas versões da Ranger. Vamos começar por essa aqui, a XL, que é uma versão voltada ao trabalho. Ela é 4x4, tem um acabamento mais simples, porém entrega muito. E o principal diferencial dela para outra versão que também está sendo apresentada aqui é essa frente. Os faróis são halógenos, as rodas são de aço e por dentro também a gente já vai mostrar o que ela traz de equipamento. E a principal diferença com esta outra versão aqui, que é a XLS, que traz já faróis em full LED, traz as rodas em liga leve e outros equipamentos também que diferenciam uma da outra. Bom, vamos falar em motorização. Ambas são equipadas com motor 2.0 de 170 cavalos com 41,5 kg de torque. Com a opção dessa XLS ser 4x2 ou 4x4, além de outros equipamentos que também agregam valor à caminhonete. Além das mudanças de design, né, exterior que foi mostrado, essa versão que é mais voltada ao trabalho também tem um acabamento mais simples. Porém, me chamou a atenção porque, além de ser muito plástico, é um plástico de qualidade. Me chamou a atenção isso nessa caminhonete. E essa tela, né, que é de 8 polegadas, na versão topo de linha ela é de 12 polegadas e o cluster também é digital, de 8 polegadas, sendo que na versão top de linha é de 12 polegadas. Trazendo também requinte, conectividade e bastante opcionais. A versão XL vem com 7 airbags, acendimento automático dos faróis, ajuste elétrico e altura dos faróis, luz de direção diurna, controle automático em descidas, piloto automático, limitador de velocidade, as rodas são de aço estampado de 16 polegadas e ajuste de profundidade do volante. Essa versão XLS, o que muda é a tela de conexão aqui, que ela passa a ser um pouquinho maior, né, por mais que ela, aqui ela é de 10 polegadas, mas como ela tem esse acabamento aqui em black piano, sinceramente, gente, ainda é uma baita tela pra você ver, né. Também traz aqui o carregador por indução como diferencial. O acabamento e o revestimento do painel são muito parecidos, né, bem simples, mas aqueles simples que eu já disse, traz aí facilidade de limpeza porque é muito plástico, é um plástico aqui de qualidade, tem uma textura. Fora isso, tem outros equipamentos, né, de segurança e conexão que vai subindo. Cada versão da caminhonete, né, ela traz um pouquinho a mais e sempre mais completa do que suas concorrentes. Outros diferenciais dessa versão aqui é que ela traz ar-condicionado na segunda fileira, tem sensor de estacionamento traseiro e todas elas têm esse degrauzinho aqui, ó, de acesso, fica bem prático de você subir na caçamba. E essa aqui é a cerejinha do bolo, até vermelha, né, é uma V6, do motor 3.0, 250 cavalos, com transmissão automática de 10 velocidades. E essa versão veio na XLS, com menos equipamento, mas também te entrega muito, num custo-benefício excelente. Bom, pessoal, vamos para o nosso test drive, aqui na versão XLS, 4x4. A gente optou por essa versão porque a XLS, ela é 4x4 também, porém é câmbio manual e é uma picape mais voltada para o trabalho. Eu acredito que essa aqui vai vender mais, né, é uma versão que é para o trabalho, mas também para o lazer. E bora lá para o nosso test drive on-road e off-road. A Ford veio nessa nova Ranger, inclusive nova Ranger, não tem nada da velha Ranger, gente, não tem nada. Ela também já veio com o engate ali do reboque, né, já de série, para você colocar ali, aguenta rebocar ali mais de 3.000 kg, 3.100 kg. Então, a caminete é bem completinha e num preço bem justo e abaixo das suas concorrentes, um nível de equipamentos muito superior. E esse motor, mesmo sendo um 2.0, ele tem aí, ele já entrega os 41,5 kg, né, de força, né, do torque dele, a 1.750 rpm, né, ou seja, ele te entrega bem, né, para acelerar, para sentir, hein. Destaques para a caminhonete, suspensão, dirigibilidade, conforto, conectividade e baixo nível de ruído. E agora a gente vai para a nossa diversão. Eles estão falando que a diversão é um momento off-road. Bora lá ver essa robustez, né. E o que a Ford quer? A Ford quer mostrar que a caminhonete, mesmo tendo uma versão nessa motorização 2.0, ela continua com a mesma valentia, com os mesmos atributos off-road que a sua irmã, que está lá na top de linha, que é a Limiter. Que a gente já testou, a gente já mostrou, já mostrou toda a valentia dela, foi um teste muito legal. Tem matéria aqui no canal, vocês podem ver, né, acessa aí, é uma matéria que o Paulo Cruz fez. E agora vamos lá para a nossa brincadeira, não é? Bora. Eduardo, que vai me acompanhar aqui, o instrutor. Eduardo, né? Isso. Eduardo vai me acompanhar e a gente está aqui, está pegando aqui você também, Eduardo. Oi. Bora lá ver o que nós temos aí, né. Vamos. Bom, pessoal, agora eu vou pegar uma pista, né, que é um pouquinho, lembra um pouquinho, aí, nossos areões do Pantanal, né, que é uma coisa que a gente enfrenta mais para quem mora aí, para as bandas pantaneiras. Tem hora que a gente pega muita areia, tem hora que a gente pega muito alagado, isso é uma coisa muito típica da nossa região. Esse teste agora é, o obstáculo é, eles chamam de caixa de ovos. E qual que é o objetivo, né? O objetivo é testar realmente a dirigibilidade, a torção do carro. Então, assim, a gente confia e vai. Ó, caiu de um lado. Vai do outro. Bacana. Isso aí. Eu, particularmente, amo fazer esses testes de off-road. É muito legal, né? Eu acho muito divertido, realmente. Pessoal, mais, mais um obstáculo. Agora é o obstáculo da água, né? Como ela suporta até 80 milímetros de água, a gente vai entrar ali agora para ver como é que vai ser. Meu Deus. Pode manter um. As imagens de fora estão incríveis, eu imagino. Pode acelerar um pouco mais. O que eu estou vendo aqui dentro, tá? Não, está top. Está top. Vamos lá, direita, chega ali. Ah, eu estou atravessando um rio. Isso. Agora pode me dar o pé para lá. Com medo de entrar. Foi, foi, foi. Não, mas tranquilo. Que legal. Aqui é o teste da piscina ou da banheira, né? O que simula isso aqui? Simula uma enchente. Às vezes você está, né? Época de chuvarada, em qualquer cidade. É suscetível de você passar. Então, nem sempre você precisa usar a sua capacidade de off-road fora de estrada. Você pode estar dentro da cidade e precisar de um recurso como esse. Bom, finalizamos nossos obstáculos maiores, né? Pegamos agora aqui só uma estrada cascalhada e a gente já consegue fazer a mudança, né? Do 4x4 para o 4x2 com a caminhonete em movimento. Bacana também essa, né? Essa facilidade, né? Esse conforto que ela entrega. Então, olha lá já. Fazer a mudança. Aqui nos dois, 4x2. E seguimos, né? Uma caminhonete que é super na mão o tempo todo. Caminhonete que você dirige como um carro de passeia. E tamanha a facilidade, né? Direção elétrica, super leve, um bom desterçamento. Muito boa mesmo. Resumindo, foram algumas versões apresentadas aqui hoje, né? Começando pela XL, uma 4x4 com motor 2.0, um motor forte para trabalho também. Ela já vem 4x4 com um bom nível de equipamentos. E a XLS com motor 2.0 e 3.0 V6. Então, um bom pacote está aí para você escolher. Custo-benefício, o que vai melhor te atender, né? A relação de equipamentos eu já falei. E eu tenho certeza que uma delas entrará na sua garagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.